E aí? E aí? A Patrícia vem, a Jane, a gente vai fazer um pouquinho mais tarde. E a peruca do louco, a Marisa de Souza. Eu achei que ia ficar igual a Marilyn Monroe, mas eu levei um choque. Eu olhei a peruca e falei, ai, vou comprar essa daqui, porque tinha uma fotografia com a mulher, né? Eu queria preto, porque eu queria igual a Genê, da grande família. Eu queria igual a Nenê, sacanagem. Olha a barriguinha da Cristina. Acho que tu tá precisando fazer uma... Tô precisando fazer exerciciozinho. É muita cerveja, minha filha. A Elis também tá tomando muita cerveja. Doze pounds, cara. Doze? Mas eu fiquei no Brasil, fiquei sem fazer exercício, dois meses, né? Tiki bar. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Seve anos. Sim. Seve anos. Você trabalha aqui há sempre sete anos? Boa! Mas só cinco anos. Olá! Oi! Dizem, dêem, dêem, dêem. We're at the Anniversary Party. Tiki, dêem, dêem, dêem. Dêem, 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 dêem e brownies. Oh! Verdade. Gente, vocês não estão brega. Nós não estamos o quê? Brega? É. Fala sério! A minha roupa é normal. No dia a dia eu já é uma breguiça total. A minha meia tá cheia. O que que foi? Eu passei. Fasou? Oi! Parabéns! Oi! Tira foto. Tem que pressionar ou vai? Tira foto. Uh! Cheguei, cheguei. Não me desculpa. Fica apertando, Bernadette. Foi, né? Foi. I'm so hot. I'm so hot. Nossa, eu! Fijo de brega. Tá filmando. Aqui, Claudia. Eu lembrei. Já lembrou. Tá filmando. Não consegui pra dar um clô? Olha! Show, botão? Oh, yeah! Rebola! Rebola! Eu quero a grande! Gente! Gente! Espera aí que eu tô mostrando o voo dela. Ela igualou! Gente! Ali você já tá dentro dela! Vamos lá! Vai lá dela daí, sentou! Eu lembrei ainda que eu dançava lá na sétima série, assim. Que ruim! Eu não consigo pegar aqui. Ela só fazia isso. Essa é da sétima série. É de R&D. Essa não sei. Ela não põe aqui. Ela só vai fazer o negócio que você ganhou. Um, dois, três. E aí ela vai fazer. E aí? Essa é ela. Vamos lá, mãe. Vamos lá, Ben! Oh, my gosh! Gente, pra roupa colorida. Porque esse você botar pra criar. Botar em roupa com cor. Deixa ela falar. Vai de novo. Gente, pera. É bom que tá gravando, porque eu não vou repetir mais. Só estou exaggerando. Então ele vai demorar. Olha esse rapaz aí! Como você quer ver... Esquirei! Enfacição! Enfacção!